O ministro da Defesa disse hoje que apresentará ainda nesta semana um planejamento de atuação permanente das Forças Armadas nas terras Yanomami. O pedido foi feito diretamente pelo presidente Lula, que enviou neste mês uma comitiva de ministros para acompanhar de perto a situação em Roraima. O contingente permanente também deverá dar apoio às ações de fiscalização do espaço aéreo e à distribuição de cestas básicas em aldeias afastadas. Em janeiro do ano passado, em fevereiro, nós tivemos lá um caos, deu-se toda assistência, todo mundo foi para lá, Ministério de Saúde, Ministério de Defesa, povos indígenas, todos os ministérios, enfim. Depois o problema parou, não era uma coisa definitiva, uma operação continuada. Então nós voltamos, agora o problema voltou. O presidente da República, desta vez, nos reuniu e recomendou que nós apresentássemos uma proposta para que a solução fosse definitiva, ou seja, que nós deixássemos um contingente lá, com a crise ou sem crise, mas sempre à disposição desse problema. Isso nós vamos ter que deixar a aeronave definitiva, é uma coisa que nós vamos apresentar. Mas tudo isso, quando você põe em algum lugar, falta de algum lugar. A distribuição de cesta básica, estão todos os helicópteros envolvidos nisso, ou quase todos. De maneira que eu tenho absoluta consciência que o nosso trabalho é permanente.